Fala pessoal, beleza? Estou de volta para gravar mais um vídeo. Lembre-se daquele ritual de sempre, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Bom pessoal, todos vocês já devem ter ouvido falar de Stephen King, o autor de diversos livros que viraram diversos filmes. Um dos mais clássicos é Carrie, a Estranha. Esse filme teve três versões. A original, produzida em 1976, depois o primeiro remake, feito em 2002, e o segundo remake, produzido em 2013. O enredo dos três filmes é o mesmo. É a adaptação do livro de Stephen King, contada nos cinemas. Então, eu vou contar o enredo de forma geral, e aí eu vou apontar quais são as qualidades e defeitos de cada obra, e qual é a minha preferida. E não custa lembrar, apesar de óbvio, que eu darei spoilers sobre o filme. Então, quem ainda não viu, vá, assista as três versões, ou uma das três versões que você preferir, e depois volte aqui. Caso você não se importe, prossiga e veja o que eu vou dizer. A primeira adaptação foi dirigida por Brian De Palma, que, dentre outros trabalhos, dirigiu Os Tocaveis, de 1987, e Missão Impossível, de 1996. Carrie era uma garota que sofria muito burro na escola, e tinha uma personalidade muito reprimida, porque sua mãe era fanática religiosa, e praticamente prendia ela dentro de casa, sem contato com todos ao seu redor. Ela fica a primeira vez menstruada dentro do banheiro, e ela começa a se desesperar na presença das outras meninas, que caçoam a dela, humilhando-a dentro do chuveiro, jogando absorvente, dentre outros objetos nela. Nisso, a professora de educação física da escola, toma a defesa de Carrie, e diz às garotas, que elas só irão ao bairro de formatura, se fizerem uma determinada quantidade de provas, como castigo. É aí que Chris, uma das garotas, se rebela, porque ela não queria passar por aquele castigo, porque ela achava que não fez nada de errado. Ela achava que a estranha era a Carrie, guardada ao trocadilho do bom título do filme. E aí, nesse ponto, o filme vai nos apresentando que a Carrie White tinha poderes de telecineta. Ela conseguia mover objetos, conseguia fechar portas e abrir portas sozinha. É, me incomoda um pouco que não tem tanta uma explicação elaborada da origem desses poderes. Eles simplesmente aparecem, pum, do nada. Mas, em todo caso, o filme mostra que ela é uma garota diferente. No momento, Sui, que era uma das meninas que humilharam Carrie White, pede para o seu namorado, Tommy Ross, que era considerado o galã mais popular da escola, para chamar Carrie White para o bairro. Ele insiste muito, ela inicialmente recusa, mas ela acaba aceitando contra a vontade de sua mãe, inclusive. E Carrie precisa usar seus poderes para poder parar a sua mãe e ir para o bairro. Billy e Noah, que, na primeira versão de 76, foi interpretado pelo John Travolta, e foi um dos primeiros papéis dele no cinema, armam uma pegadinha para Carrie White. Eles vão, matam o porco, pegam o sangue desse porco, enchem o balde, e colocam em cima do palco, aonde Carrie vai entrar. E eles armam essa vitória para Carrie e para o Tommy, para eles subirem ao palco, para receber o prêmio. Na verdade, a vitória dos dois, como o rei, rainha e Dubai, foi uma coisa fake, que foi armada pelo Billy e pela Chris. Então, assim que eles conseguem virar o balde de sangue na cabeça de Carrie, inclusive o balde cai na cabeça de Tommy, o matando, A Carrie fica completamente psicopata, e mata praticamente toda a escola, e numa cena até, na versão de 76, ela vai até o Billy e a Chris, que conseguiam fugir do local, de onde estava acontecendo a formatura, e matam os dois também. E é uma cena até, para a época principalmente, uma efeita muito bacana. A minha crítica, um pouco, ao filme de 76, é que, após a transformação da Carrie em uma psicopata, as coisas acontecem muito rápido, muito corridas, coisa que nos filmes de 2002 e 2013, não acontecem. Eles elaboram a pós-transformação da Carrie, depois que ela teve o balde de sangue virado em sua cabeça, que é o clímax do filme, né? Não poderia ter sido feito tudo correndo, como foi na primeira versão. Mas, ainda assim, a melhor versão é a de 76, o que eu considero um dos maiores clássicos do terror. É um excelente filme. A Carrie, do filme original, foi interpretada, na época, pela atriz Cici Spatup, que foi indicada ao Oscar, nesse filme, pela personagem. Ela foi ganhar o Oscar futuramente, em 1980, pelo filme O Destino Mudou Sua Vida. Pra mim, é a melhor Carrie, porque ela não é feia, mas ela consegue ser esquisita. As outras Carrie's foram interpretadas, em 2002, pela atriz Angela Betts, e em 2013, pela atriz Chloe Grace Moretz. A versão de 2002, pra mim, é a mais fraca de todas. Porque é um filme que é praticamente uma cópia do de 76, ele não tem nada muito novo. Ele tem uma certa vantagem, como eu falei anteriormente, que ele consegue desenvolver um pouco melhor o pós-tragédia, vamos dizer assim, que aconteceu na formatura. Mas, ainda assim, fica muito longe do livro. Os personagens secundários são bem chatos. Então, eu tenho uma certa preferência pelo de 2013. O problema, é que a Chloe é uma mocinha muito bonitinha pra ser a Carrie. Ela não tem cara de estranha, ela não tem cara de uma menina que, normalmente, sofreria bullying na escola. Então, ela tem que, vamos dizer assim, forçar uma coisa que, na verdade, ela não é, ou não seria, na vida real. Diferente da personagem da Circe, que a gente via que ela tinha uma cara de zoada. Uma cara de alguém que sofreria bullying, ou seja, a gente se identifica mais com o problema da personagem de 76, do que das duas últimas versões. Em todo caso, é um clássico do terror. Inclusive, em 99, fizeram uma outra versão, uma parte 2 do filme original, que conta a história da irmã da Carrie, Rachel, que também desenvolveu poderes de telecinese. E a Sui havia virado diretora do colégio e estava ajudando a Rachel. Mas é um filme fraquíssimo. É claro que, se você tiver curiosidade de assistir, assista. Mas é um filme fraquíssimo. Vale mesmo a pena, muito a pena, o filme de 76. É um filme que tem um drama. Dá até pra gente entender o que o bullying pode causar. No adolescente, assim como a gente viu em 13, os anos vai, mas é uma outra pegada. Além dessa coisa legal do poder de telecinese. É um filme que não é um filme extremamente violento, mas tem o seu terror voltado mais por suspensa. As versões de 2002 e 2013 são, vamos dizer assim, uma cópia do original. Mas eu coloco a de 2013 um pouco na frente da de 2002, que pra mim foi a pior. Foi, eu não vou dizer que o filme foi horroroso, mas foi bem chato. E os personagens secundários são chatos. Além da Carrie, não é tão ruim, mas ela perde um pouco pelo entorno do filme não ser tão bom. Então, vale a pena conferir esse clássico do Stephen King, que também tem um livro a respeito dessa história. Então, pessoal, é isso. Quem gostar do meu vídeo, curta, compartilha e inscreva-se.